Nesse vídeo não tem o famoso fala pessoal que em cada introdução se ouve por aqui. Hoje é um dia muito triste para o nosso mercado, pois perdemos o nosso top lead Adson José, como era conhecido pela sua irreverência quando brincava ao dizer que dava aula de gatilhos mentais de graça. Outras características marcantes eram seu carisma, alegria e carinho com todos à sua volta. Um homem de coração enorme que por onde passava tinha capacidade de contagiar com a sua alegria. Adson, como muitos diziam, era uma criança grande, de coração puro e para ele o que mais importava não eram os resultados, mas sim fazer parte dessa grande família chamada marketing de relacionamento. Adson deixa saudade em amigos, familiares, colegas, líderes e é uma perda muito triste para o nosso mercado. Recentemente em conversa com o Nilce, logo ali na semana passada, ele disse que estava muito feliz em fazer parte da equipe do Imperial Cleberson D'Alef do Grupo Rinodeiro. Pois é, eu acabei fechando com o D'Alef, eu vou trabalhar com ele na Rêlander. Estou aí, né cara, eu sou um cara que não cobro nada para dar gatilhos mentais, dar escassez para ninguém. Estou dando os gatilhos aí para as pessoas crescerem no mercado multinível com a sua empresa. E eu admiro muito o seu trabalho, sabe, no YouTube. Vocês são um dos melhores canais que ajudam a líderes crescer no mercado multinível através do Multinível News. D'Alef, muito emocionado, quem nos informou sobre essa triste notícia? Ele disse que Adson estaria fechando a sua primeira graduação, a graduação de Master no Grupo Rinodeiro, ainda essa semana. Adson trocou mensagens com D'Alef, que compartilhou conosco alguns áudios de Adson emocionado por estar avançando no negócio. E em um desses áudios, Adson emocionado diz que presenteia o seu pai de criação com o perfume do Grupo Rinodeiro. D'Alef, esse aqui é meu pai de criação, tá entendendo? Esse é o pai que me pegou para criar e hoje ele tem 92 anos. Eu dei um presente para ele, perfume da Rinodeiro, sabe, ele adorou. E isso eu vou passar agora no pessoal, no meu patrão e na minha patroa, minha amiga, minha melhor amiga. E vou bater a foto, eu vou te amostrar, meu irmão. Adson deixa saudade. E vários consultores do Grupo Rinodeiro, o presidente Sandro Rodrigues, amigos do mercado de infância, se manifestaram em função da lamentável perda que tivemos hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite, especialmente aos familiares, aos amigos do Adson, que eu não tive a honra de conhecer, mas quem conheceu amigos em comum me falou que era uma pessoa num coração incrível. Estava super feliz em ter começado essa oportunidade e eu tinha certeza que ia transformar a vida dele. Então, acho que eu posso, se eu não posso agradecer a ele pessoalmente, eu posso agradecer vocês que o conheceram. Agradecer por ele ter escolhido essa oportunidade chamada Rinodeiro. E hoje, o Papai do Céu, o Papai do Céu chamou, o Papai do Céu chamou. E eu, de verdade, eu sou, creio demais em Deus, creio demais. Pra mim, Jesus é o cara. Mas tem algumas coisas que a gente não entende. Na Bíblia fala, né, que existe muitas coisas entre o céu e a terra que a gente não compreende. Por outro lado, a fé nos traz paz. A fé nos traz paz, sabe? A paz que excede todo entendimento. Então, fico a todos vocês que conheceram o meu sentimento, meu verdadeiro, verdadeiro e real sentimento. Que Deus possa confortar. Fala, meus amigos. Aqui quem fala é Cleverson D'Alef, Imperial Diamante do Grupo Rinodeiro. Estou gravando esse áudio aqui com muito, muito, muito pesar, com muita tristeza. Perdemos um grande amigo, uma pessoa incrível, de um coração, assim, que não dava pra medir o tamanho, nosso amigo Adson. Enfim, esses dias eu tive um contato mais intenso com ele. Ele estava super feliz de estar trabalhando com a gente, vivendo esse momento novo na vida dele. Hoje, eu tinha acabado de enviar mais alguns produtos pra ele. Estava feliz que ele estava se qualificando a Master aqui, né, cumprindo essa primeira etapa dentro da nossa empresa. E, enfim, era um menino de um coração do tamanho do mundo. Todo mundo nos grupos, né, de WhatsApp, tinha um carinho muito grande por ele, uma admiração muito grande. E, enfim, um dia muito triste, difícil da gente acreditar, porque ele era tão presente em nossas vidas. Mas eu não tenho dúvida que um menino de um coração tão bondoso como esse, tão puro, né, que ele está em um lugar muito melhor do que a gente, está nos braços do Senhor, está nos braços de Deus. E quero que esse áudio chegue a todos os seus familiares e verdadeiros amigos, né, dando aqui os meus sentimentos a vocês, né. Obrigado a todos que sempre ajudou ele, que sempre apoiou ele, e que fez esses momentos serem momentos mais felizes na vida dele, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe. E, enfim, vamos guardar aqui todos os seus áudios em nossas memórias, né, porque esses áudios transmitem muita, muita, muita alegria para todos nós. Um beijo no coração de todos. Cara, lá no Acre está todo mundo arrebentado, né, bicho? Os nossos amigos de infância lá, né, todos os grupos, todo mundo muito comovido. E, porra, no multinível também, né, irmão? O cara, o cara que só trazia alegria, né, velho? Para a galera. É fogo, meu irmão. Capricha aí, arrebenta. Nós merecemos, né? Ele trouxe muita alegria. Felizmente, o multinível perdeu o top lead de Addison e seus gatilhos mentais. Eu também, não estou nem acreditando. Hoje eu chorei na ligação com ele, porque ele falou muita coisa bonita, muitas palavras de Deus. Falou de... Falou de... Falou de... Falou de... Falou de amistade. Não dá para acreditar. Os grupos nem vai ser mais a mesma coisa. Bom dia, meu querido Walter Wallace. O cara que eu tenho o maior carinho, o maior respeito. É um cara que eu vou levar dentro do meu coração, sabe por quê? Porque você é um cara que eu tenho gratidão por você, meu irmão. Você é um cara batalhador. Sucesso para você, na sua empresa. Que Deus venha te abençoar grandemente, meu irmão. Addison vai deixar saudade, mas também com toda a sua pureza e simplicidade, deixou também ensinamentos memoráveis para qualquer um que seja integrante dessa grande família chamada multinível, seja esse consultor de base ou seja um outro top lead. O granício, quando ele bate na terra, ele vira terra. Então, a terra é para a gente crescer. A gente anda sobre a terra e a gente se torna vencedor. E a gente pode conquistar qualquer coisa andando em cima da terra e falando para as pessoas que a gente pode ser vencedor. Certamente que essa hora, Addison está nos braços do nosso Pai Celestial, ensinando os anjos os seus melhores gatilhos mentais. Addison sempre será lembrado como nosso eterno top lead.